Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ftecstore.com.br, é a loja oficial aqui do canal Fernando Tutorestech. Usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto. E é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa. Tchau, tchau. 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 Tchau.